Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Alexander Albon marcou o primeiro ponto da Williams nessa temporada numa estratégia bem ousada da equipe em segurar o piloto o máximo possível com os pneus duros da largada. Ele foi parar somente na abertura da última volta e a equipe ficou apreensiva, mas depois comemorou bastante, quase como se fosse uma vitória da equipe esse ponto marcado. E aí, você gostou da comemoração da equipe Williams depois dessa vitória ou marcar um ponto no grande prêmio da Austrália? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.